Quem tá na visão, cê tá ligado, é o canetinha Passei dificuldade, mas nunca perdi uma linha Trocamos prensa, dona 10G da flor purinha Estativa africana, gostosinha E se nóis tá de jet, bandida posa mesmo Recalcado tá frustrado, não aguenta tá me vendo Marcha no que é, que esforço, festa ali Tô gostosona, cai, mas nunca perdi uma linha Trocamos prensa, dona 10G da flor purinha Estativa africana, gostosinha E se nóis tá de jet, bandida posa mesmo Recalcado tá frustrado, não aguenta tá me vendo Marcha no que é, que esforço, festa ali Tô gostosona, cai pra dentro Quem tá na visão, cê tá ligado, é o canetinha Passei dificuldade, mas nunca perdi uma linha Trocamos prensa, dona 10G da flor purinha Estativa africana, gostosinha E se nóis tá de jet, bandida posa mesmo Recalcado tá frustrado, não aguenta tá me vendo Marcha no que é, que esforço, festa ali Tô gostosona, cai, mas nunca perdi uma linha Trocamos prensa, dona 10G da flor purinha Estativa africana, gostosinha E se nóis tá de jet, bandida posa mesmo Recalcado tá frustrado, não aguenta tá me vendo Marcha no que é, que esforço, festa ali Tô gostosona Cai pra dentro Tchau Tchau Tchau